Já decidiu o que vai fazer com o 13º salário? Não, por enquanto não. Não tenho faculdade, estou estudando, então não vou viajar, vou ficar por aqui mesmo. Vou pensar nos estudos agora, trabalho, que é o mais importante. Fazer economia. Tem que fazer, né? Porque senão não dá para você desperdiçar o 13º em tudo que você gastar simplesmente sem pensar no amanhã, né? Então a gente sempre tem que é mãe, que tem família, você sempre tem que levar as coisas mais controladas. Quitar um pouco as contas e aproveitar e gastar um pino no Natal. Fazer compras. Pagar as dívidas. Pagar as dívidas. Sim, eu vou pagar a conta. Não vou viajar, só vou pagar a conta. Entrar 2013 com tudo em dia. Sim, é o que eu pretendo. Um pouco vou aproveitar, vou passar praia e outro pouco guardar. Aproveitar as sérias, mas também fazer uma economia para 2013. Aham, vou deixar um pouco já, né? Na poupança, sempre o artigo meia não precisa nos trocos. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas, se forem como eu, vai se preocupar em pagar contas, né? Eu, assim, procuro colocar minha vida em dia e pagar minhas contas. Se sobrar, aí a gente vai pensar em fazer alguma coisa. Mas, a princípio, no meu caso, eu prefiro pagar as contas. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.